Muita gente me mandou pra eu testar o Warwick Top, que o cara, ele tá Challenger no servidor coreano, rushando quebra-passos. E detalhe, este item quebra-passos está roubadíssimo. E eu nunca tinha visto um Warwick Challenger na Coreia, essa é a primeira vez. Então eu vou simplesmente copiar tudo que esse cara faz e a gente vê se a gente consegue sentir a força. A gente tá contra um GP? Será que o Warwick do amigo funciona contra a Gangplane? Deve funcionar, não? Você é a presa! Cara, o pior é que faz muito sentido o quebra-passos ser o item roubado pra ele, porque a maior fraqueza do Warwick, guys, é não ter Clear Wave. E hoje em dia o quebra-passos se faz com Tiamat, fazendo com que a gente consiga limpar as waves muito mais rápido. E esse pode ter sido o motivo do cara que foi mestre a vida inteira a conseguir pegar Challenger. O Warwick, ele se cura quando ele tá menos da metade da vida, ele se cura muito. E aí você pode ficar só, por exemplo, batendo no Minion e você vai se curando. Tô tentando deixar ele confiante. Tô tentando deixar ele confiante. Tô tentando deixar ele confiante. Aí, bate, bate! A wave tá voltando. Era só eu não ter flechado e aceitado a morte que isso teria sido super worth. Tiramos o flash dele. E o primeiro item que o guerreiro faz é, geralmente, o Fago. Tô muito boa, wave, pra gente. O cara tem 7 de farm, mano. Tá ótimo isso aqui. A gente tem muito mais sustain. A gente vai se curando inteiro, batendo no Minion. Olha a cura como vem. Olha a Evelyn ali. Caralho, eu não pego ela. Ah, tá. O Dive vai lá. Se tu tancar, eu mato. Aí, pô! O Warwick é o campeão mais forte do early game, guys. E não é só os níveis iniciais. É o early game inteiro. E como o cara tá pegando Challenger na Coreia, provavelmente com essa build ele tá escalando muito bem pro mid-late game também, entendeu? E essa é a grande diferença. Ah, é. Não era pra eu ter botado mais um ponto no Q, guys. O Q, ele é só 3 pontos e depois se maximiza o W, tá? Foi my bad aqui. E aí, JPzinho? Ih, gastou no momento errado. Não, eu não consegui dar Q! Eu não consegui dar Q porque eu tava com o aspas ligado, chat. O aspas me matou. O cara joga Valor, a gente tá aqui me arrastando no LoL. Isso aqui tava ligado, entendeu? Eu não consigo clicar no minion com isso ligado. Gira, aspas. Gira. Dá pra só dar vai esse cara aqui. Boa, mataram. Dá pra ter sido mais clean se a Nidalee espera meu ult pra dar lança. Mas foi muito bom. A gente trouxe 4 pessoas pro top 3. O segundo item dele, guys, é uma esteira com o Eclipse. Na real, é Eclipse na maioria dos jogos. Ele faz bota de aço, mas aqui a gente não pode fazer contra o GP porque tem muito CC no time inimigo. Então o que a gente vai fazer é passo de mercúrio e o Eclipse logo após. Ó, ó o que a Katelyn tá sofrendo. Porque o Amumu veio ajudar top e ainda ficou de igual pra igual, 2 pra 2. E aí, eu morri. E aí, eu morri. E aí, eu morri. E aí, eu morri. Oh, tô vivo. Graças ao MR que eu fechei aí da bota. Tô vivo graças ao quê? Olá. E aí, eu morri. Ai, meu Q não me curou a tempo Eu curou, eles só tiveram dano Que droga, véi, se eu tenho barreira aqui Se eu tenho qualquer coisa, eu dou um V2, mano Ó, ó, consegue finalizar aqui? Uma lancinha, uma lancinha, aquela lancinha Lançada no... O Q saiu depois que você morreu? É, eu não entendi também, mano Eu dei o Q antes de morrer e parece que ele não me curou, né, mano? Eu senti que foi bug ali também, guys Mas eu não vou chorar por bug não, né? Porque a gente sabe que o League of Legends, ele nunca tem bugs, né? É um jogo aí muito bem feito Eu já vou fazer ele gastar o ult dele Ult não, desculpa O Derega Johnson Pronto, agora é só finalizar Não, guys, eu não vou uivar, mano Eu só vou uivar se realmente precisar uivar Se eu tiver uma situação realmente muito, muito periclitante Aí eu uivo Pra ganhar dano e ataque speed Opa, eu tenho red, eu tenho red Se eu encostar nesse cara ele tá ferrado Eu quero a kill Não vai dar pra roubar E dali tem execute Opa, opa, opa Eu jogo, eu jogo, eu jogo Eu jogo Peguei Uh, ele me cancelou Beleza Beleza, beleza Beleza Fechamos o eclipse Vamos meter o louco agora? Nos colocar em situações difíceis Pra gente testar A noção do nosso boneco E assim ganhar mais noção de dano E mais habilidade Extraindo 100% do campeão Vou ligar o W assim que os caras estiverem na hand Pra eu conseguir correr Aí Tô cheirando a bunda do GP Tô cheirando a bunda do Amumu Baitlin Prefiro morrer pra ela do que pra mim Seu canalha Será que eu mato esse cara? A pergunta é Quanto tempo eu demoro pra matar esse cara, né? Não se eu mato Tô chegando, tô chegando, tô chegando Já tô sentindo o cheiro Já tô sentindo o cheiro Já tô sentindo o cheiro Beleza Já pega um Já vai indo pro outro Mais uma kill Uso o E pra diminuir o dano da torre Obrigado, time Vocês são lindos Peguei Beleza, 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 beleza Bate, 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 bate Tamo de boa Ele morreu Já tava morto pro Red Provavelmente Terceiro item da build Sterak Continua nessa pegada De dar dano e vida Mas também dá uma Surnovabilidade interessante E a tenacidade combada Com a bota Fica insana Tamo 44% tenacidade A gente não sofre mais com CC Se ler esta mensagem Não o Iuvá Terá 35 segundos de azar Imediatos Vem cá, vem cá GP Vem cá GP Calma, calma Eu vou buscar Eu vou buscar Ah, deram GG, mano Cara, é válido jogar mais Com esse Warwick aqui Boneca muito forte Papo reto Esse cara sabe muito Vamos continuar na pegada Gente, que partida foi essa, hein Será que a segunda vai ser melhor ainda? Já aproveita então Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o comentário Se tem algo pra falar É nóis Camille, guys Dá pra jogar de lobão Contra Camille? Vamos descobrir Você é a presa Presa Eu não me importo de ficar Com esse HP de Warwick Porque depois a gente consegue se curar Estando com menos da metade da vida É o Sweet Spot Ai Não era pra eu ter morrido, mano Eu morri pro Minion Block E também porque eu não achei Que eu ia ter range pra finalizar a Camille Flechei pra finalizar a Camille E daí eu tomei Minion Block na volta Solada Guys, Warwick Não importa o quão ruim esteja a sua lane Porque ou você errou Ou o jogo te trollou Ou o teu jungle te arrastou Não desista, mano Não desista Joga Extrai 100% do campeão Que ele é muito forte na lane Tem que procurar dominar Não importa a situação Tá bom? Oxe, amigo Tu não tem noção de Warwick, né? Eu quero muito trocar assim Porque daí eu consigo me curar inteiro Nos Minions e nela E ela não Aí ela fica com esse HP aí É muito óbvio que esse cara ia falar E perdeu os Minions debaixo da torre, seu otário Mas foi NT Eu tenho que reconhecer que foi uma nice try Boa tentativa E tem um Chaco aqui que tenta me gankar Correu Meu ult vai voltar Esse boneco aqui é imoral, família Imoral Sinergiza muito com o meu estilo de jogo De meter o louco, tá ligado? Tentando sempre estar buscando todas as possibilidades possíveis Eu vou seguir o que o Mono faz, tá ligado? Ele estuda bem mais o campeão do que eu Aí depois que eu jogar bastante o campeão Eu consigo criar o meu próprio estilo, entendeu? Mas por enquanto eu vou seguindo o que o cara já faz que dá certo, sacou? Basicamente eu fiz isso com tudo no LoL Eu fui absorvendo estilos e criando o meu, entendeu? Eu gosto de dizer que eu sou que nem a comida brasileira, guys A gente roubou tudo de todo mundo e fez melhor, entendeu? Tentou sempre aprimorar o que os outros já faziam Você é que nem a comida brasileira, todo mundo te come, Maylin? Peraí, todo mundo também não, mano Calma aí, velho Olha vocês Todo mundo que te comeu gostou Lá ele Fechamos o Eclipse Estamos spikados, guys Temos que forçar o máximo de luta possível agora Porque a gente é o... Nós somos o campeão mais forte do jogo no momento Peraí, ele tá querendo peitar? Peraí, só tu correr, irmão Tu conseguia Joga, joga, joga lá, joga lá Eu volto aqui Hum, não consegui dar o Q My bad Morri Joguei mal, guys Era pra eu ter seguido ela com o meu Q E ela vai carregar o jogo Ninguém mata ela Nossa, foi muito rolado, amigo Beleza Matou Matou Show de bola, guys A ameaça é a série, velho Ó, mata esses caras, mata esses caras, mata esses caras Mata esses caras Boa Vem aqui, vem aqui Eu tanco isso aqui, eu tanco isso aqui Bom dano, bom dano do Raizão Tá jogando, tá jogando mal Termina, termina Perfeito A série morreu também Vambora Bate na torre, bate na torre Peguei Ai, não peguei não Ela tá sem E Ela tá sem E, ela tá sem E Finaliza Boa Ih, tá lagado Ah, otário Dá slow, dá slow, dá slow Dá slow que eu caço Perfeito, mano Oh, que gameplay bonitinha A gente sai do mid aqui e vai pro dragão Cara, na real Ei, 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 ei Foi estonada Morreu A série vai nascer em um segundo Morreu Vai batendo, vai batendo Vai batendo, vai batendo Vai batendo Toma essa, pô Toma do lobão Ilegal Não é nem moral É ilegal esse boneco E obviamente fomos o top dano da equipe Cura 25k, tá bom? Tá bom? Dano alto mitigado 48k, tá bom? Tá bom? E o de legítima de Warwick, guys Esse cara sabe muito Papo reto Só isso que eu tenho pra dizer E o de legítima de Warwick Ficou Verbox marks